O abraço foi de alegria e o sorriso veio ao natural após a notícia que a fixa Grace recebeu na tarde da terça-feira. A atleta do Nidep Futsal de Pato Branco foi convocada para defender a seleção brasileira. O técnico Wilson Saboia chamou 14 jogadoras para uma série de amistosos. A capitã do time patobranquense já vestiu a amarelinha em outras oportunidades e trabalhou muito para ser lembrada novamente. Feliz, feliz pela conquista. Acredito que seja um trabalho do time todo, mas muito feliz. Fiquei buscando isso há muito tempo e é sempre muito gratificante estar representando o Brasil. Agora, convocada, como é que foi? Que disputa de que jogos? A gente vai jogar dois amistosos contra a Colômbia, para a Navarro, dia 1º e dia 3. A princípio é isso que a gente está sabendo. A notícia foi compartilhada pela técnica do time patobranquense. Bastante feliz, acho que é o resultado de todo o trabalho. Minha atleta faz muitos anos, mas o trabalho da equipe dá uma grande motivação para a gente continuar trabalhando, para inspirar outras meninas. E é a primeira vez que uma atleta da categoria adulta é convocada para a seleção brasileira. Então a gente fica muito feliz. E é o nome de Pato Branco que aparece lá também, né? Com certeza. A disputa da Liga Nacional nos proporcionou levar por todo o Brasil. E agora vamos atingir outras fronteiras também, né? Com essa conquista. As jogadoras se apresentam para a Comissão Técnica da Seleção no dia 27 de novembro. O Brasil fará dois amistosos contra a Colômbia no início de dezembro. O exemplo serve de motivação para toda a equipe. É inspiração para as companheiras delas, para as meninas que vêm das categorias de base, dos projetos sociais. Além dela ser uma atleta da equipe principal, ela também é uma professora dos projetos sociais. Então ter essa proximidade, né? A gente espera que inspirem muitas outras meninas e que elas continuem sonhando. E logo a gente tenha mais meninas também convocadas para a seleção.